Salve, salve, rugby-eiros e rugby-eiros de todo o país. Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 28 do nosso Rugby Cast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou Baby Futuro. E no programa de hoje, lógico, você fica sabendo de tudo que tá rolando no rugby brasileiro. Rugby brasileiro jogando torneios internacionais e também nacionais. Muita coisa rolando agora neste fim de mês de março. Começando, né, Baby? Bom, tem vários assuntos pela frente. O primeiro deles, é claro, será a vitória dos Cobras. Os Cobras venceram no último final de semana, no último sábado, lá no Estádio do Nacional. 30 a 24 para cima dos chilenos do céu, que é uma vitória importante. Depois falaremos, lógico, do começo das competições nacionais. Teremos nesse fim de semana, dia 25, a estreia do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15, o Super 12. Rolando aí com três partidas, metade dos times em campo e depois ainda teremos um papo com... Teremos um papo para falar desse assunto com o Júlio Faria, departamento aí de torneios de desenvolvimento da Confederação, junto com a Baby, que também agora faz parte do departamento. E aí, na sequência, vamos falar de arbitragem, porque nesse começo de temporada, como, lógico, estão aí com os campeonatos voltando, temos também que falar da preparação da arbitragem para as competições e, por isso, conversamos com o Vítor Barbosa, ele que cuida da parte de desenvolvimento da arbitragem. E vamos iniciar o programa ainda falando de Iaras, porque elas estão embarcando lá para Hong Kong no SEMUS, né? E no 15 vai rolar camp lá em São José dos Campos para as Iaras 15 e continuarem se preparando aí para os desafios deste ano. Muita coisa pela frente, então, para conversarmos. Baby, vamos falar primeiro, então, desse grande evento de sábado. Tava legal o estádio, tava bonito, lógico, recebemos um monte de veteranos, na verdade, os ex-craques do rugby brasileiro estiveram lá em campo no estádio do Nacional, fazendo um jogo muito legal lá do Seleção de 93 contra o Keep Walking e depois tivemos os Cobras, o prato principal ali, enfrentando o Celca, e uma vitória que era muito necessária, né, Baby? Sim, muito necessária, gente. Já tava já indo, né, vindo numa sequência, né, de derrotas que já tava deixando a gente um pouco frustrado, foi muito importante, eu acho. Essa vitória, eu acho que também essa disciplina que eles conseguiram trazer, né, pro jogo que tava faltando e que fez toda a diferença, né, estar muito mais tempo em campo com todo mundo e aproveitar os erros também, né, o Celtman também cometeu muitos penais, ajudou muito a gente a conseguir ficar com a posse de bola e pontuar. É, uma vitória de 30-24, né, as três tries dos Cobras nascidos a partir de lateral, né, bem trabalhada a formação e o pós-lateral ali, um try saiu com o Robert numa bela, logo no começo do jogo, muito importante aquele try, logo no começo do jogo, uma bela troca de passes, um passe ali pra dentro, que encontrou o Nico Cantaruti, que depois serviu o Robert, assim, filtrou e serviu o Robert. Bela jogada dos Cobras e depois o Ariel, né, ela com tudo no jogo fez dois tries, um primeiro com a linha abrindo a bola até a ponta, ele finalizando e depois ali a partir do Moll foi esperto, saiu pela ponta lá do cego e cravou o try. Três tries importantes e, baby, há várias melhorias, né, primeiro lugar, disciplina melhorou na equipe dos Cobras e depois que os Cobras souberam, né, resistir, souberam ser mentalmente consistentes ao longo da partida, né, não tiveram momentos assim que quando o Selkenan reagiu, conseguiu ser o try, os Cobras resistiram mentalmente, se mantiveram bem focados na partida e conseguiram a virada, conseguiram a vitória, né. A virada não, mas se mantém na frente, né, porque desde o começo largaram na frente. Sim, né, mas a gente tava com esse problema do segundo tempo, né, de ter sempre uma baixa, uma coisa, uma, né, um negócio mais que não dava um bom e a gente conseguiu sim se manter mentalmente nessa partida e ganhar, né, finalmente a nossa primeira partida. É, pô, é, destaque pra Ariel mesmo também e na defesa também, cara, o cara deu muito destaque, muito destaque também, não sei quantos, né, mas eu venho no GPS lá, o cara pô, mandou aí na defesa também, só porque não consegui comentar antes, mas acho que vale. É, a gente teve alguns jogadores aí que se destacaram, na verdade a gente teve, a gente teve quatro, cinco jogadores, quatro jogadores que fizeram aí a lista dos 15 melhores da rodada, o Brandon, né, com a camisa 1 dos Cobras, tá nessa lista, primeira linha, jogou muito bem o Brandinho, depois tivemos ali o Matheus Cláudio, o nego, né, que fez, aliás, um dos traz com a infiltração dele, ganhou métodos importantes, jogou muito o Matheus Cláudio, foi muito bem mesmo e aí, lógico, né, o Ariel Rodrigues foi destaque, claro, com dois traz e o Lucas Trangueso, Zé, né, foi capitão da equipe e também destaque, foi um dos quatro nomeados aí, curiosamente, o jogador foi nomeado depois, no final da partida, com o melhor em campo, o Facundo Villalba, não fez aí a lista dos 15 melhores da rodada, mas também foi um destaque, jogou muito bem o Argentina com a camisa 9 dos Cobras, jogo sólido, né, nosso primeiro recorde aqui de jogadores nomeados para o 15 da rodada, para o time, os 15 melhores jogadores da rodada da competição, foi a quinta rodada e agora os Cobras descansam, né, baby, tem uma rodada aí de descanso, não jogam nesse final de semana, tem, os outros times jogam em campo, essa é a rodada que os Cobras folgam e depois eles voltam no dia 2 de abril jogando fora de casa lá nos Estados Unidos, viagem para os Estados Unidos para enfrentar o American Raptors, que está em último lugar nesse momento, a equipe dos Estados Unidos, e na sequência do American Raptors ainda tem um amistoso contra o Hawks, que é uma equipe de desenvolvimento da Federação dos Estados Unidos, em parceria com o Andy Hub, e aí tem uma sequência de jogos fora de casa, os Cobras só voltam a jogar em casa, em São Paulo, lá no dia 13 de maio, contra o Penharol, só tem mais dois joguinhos em casa, então pessoal, olha no calendário, hein, 13 de maio e depois 28 de maio, para aproveitar essas últimas oportunidades de ver os Cobras em casa, né, e foi muito legal o evento como um todo, né, baby, a Vila dos Cobras, de novo, super divertida, teve o Andy Hub também, o King Kong, foi bem legal, né. E foi muito legal, e como você comentou antes, o evento pré foi muito, legends, amigos de longa data, muitos, muitos caras que me viram crescer, assim, foi muito bacana para mim também, sou suspeita para falar, ver a história do rugby vivo ali, foi muito, muito bacana, muitos caras que eu sou fã, muitos amigos meus ali, então foi muito bom essa reunião, pô, quase 100 caras, 90 caras, sei lá, pô, muitos, muitos, muitos veteranos aí, keep walking e 93 selections, foi muito maneiro. E aí fica o nosso agradecimento, lógico, para o Murilão, para o Pizza, para o Dodô, que não dá isso possível, chamaram o pessoal, construíram um belíssimo evento, a House of Rugby está mandando bem demais, né, nos eventos que complementam o jogo dos Cobras, dá uma estádio nacional muito legal mesmo, é grande prazer trabalhar com eles e que estão conseguindo engajar a comunidade de uma maneira que a gente estava precisando, esse engajamento, essa proximidade dos Cobras com a torcida, aproveitando que é a primeira vez, a primeira temporada que o Super Rugby Américas acontece com jogos no Brasil. Baby, teremos também nesse final de semana, no próximo final de semana, teremos a abertura do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby Masculina de Clubes, Rugby 15, teremos aí três partidas na primeira rodada, teremos no sábado às duas e meia da tarde, primeiro jogo, Curitiba contra São José lá no Paraná Esporte em Curitiba, das três da tarde, Pé Vermelho e Jacareí na Universidade do Estado de Londrina, na UEL, Casa do Pé Vermelho, e teremos também às três da tarde no Estádio da Montanha, Bento Gonçalves, Farrapos contra Desterro de Florianópolis, está aí os três primeiros jogos, o complemento da rodada será no dia 1º de abril, com Charrua e Joaca, Poli, Spac, Pastel e Tornados, lembrando né, o Campeonato Brasileiro deste ano, Super 12, tem aí 12 equipes, claro, mas divididas em três grupos de quatro, grupo A, as equipes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, portanto Farrapos, Joaca, que é a novidade, novo time ingressando na elite, Desterro e Charrua, grupo B, com times de Paraná e São Paulo, no caso São Paulo, terceiro e quarto colocados do Campeonato Paulista, o semifinalista Zé Jacarei e São José, mais dois times do Paraná, que é o Curitiba e o Pé Vermelho, e no grupo C, quatro times de São Paulo, campeão e o vice do Campeonato Paulista, depois do quinto e sexto colocados, portanto, Pastel e Poli, Spac e Tornados, são essas equipes aí disputando o Campeonato Brasileiro, turno e retorno em cada grupo, seis rodadas, dois primeiros colocados de cada grupo avançam avançam ao hexagonal final, teremos aí seis equipes fazendo um todos contra todos na fase final muito intenso, muito interessante, o melhor do rango brasileiro em campo, e os dois últimos colocados de cada grupo enfrentam o torneio qualificatório para o Super 12 do ano que vem, e aí enfrentando os dois melhores de cada um dos grupos dos torneios de acesso, que são as segundas divisões, as segundas divisões também lançando, lançamos inclusive nesta quarta-feira a lista dos times envolvidos nos torneios de acesso, na Taça Sul, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, jogarão de Santa Catarina ao São João Batista, no Rio Grande do Sul, os Centauros de Estrela, o RTC lá de Marau e Sertão, e também o antigo é de Pelotas, aí buscando duas vagas para enfrentar os dois piores do grupo de Farrapos de Esterro, Joaca e Chahua, teremos a Taça Paraná-São Paulo, que na verdade não tem equipe do Paraná esse ano, então serão só três times paulistas, Engenharia, Leões de Paraisó, por exemplo, da capital paulista e Piracicaba, dois primeiros colocados enfrentam, os dois últimos ali do grupo de São José Jacarei, Curitiba e Pé Vermelho, e por fim, no outro grupo, teremos quatro times do Rio de Janeiro, Niterói, Itagói, Rio Rugby e Carioca, dois primeiros colocados enfrentam, aí os dois últimos do grupo de Pasterpolis, Spak e Tornados, é essa configuração do Super 12, baby, bem legal, um campeonato bem recheado, muitos clubes disputando muitos clubes envolvidos, né, a expectativa crescendo, finalmente vai voltar o Rugby masculino nacional, e logo depois ainda na sequência tem o Rugby feminino de 15 também voltando com o BR-15, enfim, temos muito Rugby nacional para começar com o pontapé inicial com o Super 12, né? Sim, o Rugby recheado esse ano de Rugby para a gente, e bom, né, a gente se reorganizando aí depois de um tempo parado, né, um ano pró-pandemia, estamos voltando aí aos poucos, e acho que esse ano temos tudo para conseguir fazer bons torneios e, enfim, montar a galera para jogar. É, os estaduais já começaram, né, inclusive a gente teve essa semana a segunda etapa do Paulista Feminino de Rugby 15, inclusive, que prepara o pessoal para o BR-15, né, o BR-15 vai começar mais para frente, na verdade, vai começar lá em maio, né, com o Pato Brasileiro de Rugby 15 feminino, em abril, perdão, no dia 15 de abril, na verdade, né, exatamente, 15 de abril. E aí a gente espera, né, perdão, desculpa, em maio, né, baby, desculpa, em maio, mas vou confirmar que dia 13 de maio, exatamente, dia 13 de maio, atualização que a gente teve agora, então, e aí com isso o Estadual de São Paulo preparando, né, foi um evento muito legal lá no SESI Osasco, com, você tá com os placares aí, baby? Eu tô com os placares aqui, foi nesse sábado agora, no dia 18, né, a gente teve o primeiro jogo em Paster 3x17 com o Jacareí, Leuras 0x8 para o São José, Jacareí 0x10 para o Banduspe, São José 10x10 para o Paster e o Banduspe 29x3 contra as Leuras, também foi lá no SESI Osasco, e isso é esse fim de semana. Acho que foi muito bacana, não consegui estar lá, né, com também sou treinadora do Paster, e não consegui estar, mas parece que foi muito bacana, bons jogos, placares apertados, né, até, eu achei, foi bem bacana, qualidade de jogo, assim, né, achei que o pessoal comentou que foi muito bom, acho que foi bacana. Preparação aí, portanto, para a gente começar a temporada do Rugby 15 com tudo, do BR15 com tudo, né, E aí, baby, né, vamos conversar agora, então, receber o Julião, o Júlio Faria, para conversarmos sobre como está a preparação da Confederação em termos das competições nacionais, né, como é que está esse início de calendário, muito trabalho rolando no Departamento de Desenvolvimento, né, então, hora de falar aí com o Julião. Sim, bora lá. E está aqui ele com a gente, Júlio Faria, seja muito bem-vindo, direto aí, aliás, veio de renovação com o Sérgio lá em Guarulhos, né, e veio agora falar com a gente, para passarmos a limpo aí, esses trabalhos que estão rolando para o início da temporada de Rugby de Clubs, de Rugby de Sessões Regionais, seja muito bem-vindo, Julião, muito trabalho pela frente na área de torneios, né? Boa, Vitão, fala, galera, obrigado aí por estar podendo compartilhar com vocês aqui mais um pouco sobre o Rugby, né, você já trouxe aí uma novidade para a galera, né, em relação ao SESI, na verdade, a gente renova a parceria com a CBR e o SESI, e expande, né, para mais uma unidade, que é Guarulhos, e aí com a aproximação do clube parceiro, que é o Pasteur, e que vai aí de encontro a nossa proposta, né, de potencializar ainda mais essa parceria, que vem trazendo bons resultados para o Rugby brasileiro aí, cara. Show! É aí, cara, além dessa grande notícia, a gente já tem a aproximação do início da temporada do nosso Super 12, já falei agora há pouco com a Baby, tudo sobre a primeira rodada, mas vamos lá, né, como é que está, qual é uma construção importante do Super 12, né, um ano de amadurecimento, né, ano passado a gente teve somente o Super 12 no formato antigo, com dois grupos de seis, a gente teve uma baixa de um clube, e nesse ano volta uma estrutura, entra uma estrutura muito mais robusta, né, e inclusive com uma segunda divisão, né, com um grupo de três torneios de segunda divisão, os torneios de acesso, é um Super 12 que empolga bastante aí com um passo adiante no desenvolvimento dos clubes, né. É, acho que agora chegou a hora, né, de colocar em prática a reformulação dos torneios, né, e toda mudança, cara, ela gera desconforto, né, acho que esse é o nosso grande desafio, ter a comunidade aí com a clareza do porquê veio essa reformulação, que ela tem um objetivo simples e claro, né, que é potencializar os recursos que são investidos nos projetos de incentivo para mais clubes, e aí veio essa mudança de criar uma nova divisão, de criar um outro campeonato, que é a Copa do Brasil, junto com os recursos que era para um único Super 12, né. Então isso traz alguns desafios, que é o envolvimento de mais clubes, após aí esse retorno dos clubes, das competições no ano da pandemia, então a gente, ano passado, tivemos alguns desafios, algumas baixas, e as expectativas para esse ano, acho que são as melhores aí, no sentido de a comunidade, entender um pouco a proposta da confederação, no sentido de fomento, não só do desenvolvimento em si, de aumentar o número de praticantes, mas das constituições, das competições, então o ano passado a gente já teve algumas experiências, não só com o Super 12, mas o BR 15, e esse ano isso se fortalece, com essa divisão em grupos, né, do Super 12, tem algumas etapas, e que possibilita, né, essa integração entre primeira e segunda divisão, dando a oportunidade, e acho que construindo um caminho aí, de acesso para a primeira divisão, né, acho que esse é um dos pontos importantes, que é esses clubes que buscam, que têm um trabalho, né, que buscam um caminho para a primeira divisão, agora a gente começa de novo a deixar isso um pouco mais claro, qual é essa trajetória que ele precisa percorrer para chegar a ser um clube aí, de primeira divisão a nível nacional. É, e em termos de novidades, né, Julião, a gente está no processo ainda de reformulação, não só dos torneios, né, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre as competições também de sessões regionais, etc, mas você já bem mencionou também a entrada da Copa do Brasil, né, que se alinha com o Super 12, o Super 12 ele expande o leque de clubes dentro da região sul e sudeste, a Copa do Brasil incorpora norte, nordeste, centro-oeste, né, dentro da estrutura, então a gente tem uma estrutura agora verdadeiramente nacional e que vai ajudar a dinamizar muito os campeonatos estaduais, inclusive, porque os estaduais são acesso para os torneios de acesso que é a segunda divisão, que por sua vez são acesso aí à primeira divisão, ao Super 12. Mas além disso, né, Julião, a gente também está no processo de reformulação dos processos em si, né, de gestão das competições, teremos uma nova plataforma também sendo lançada, como é que está, em que pé está, como é que vai funcionar essa nova plataforma aí, em linhas gerais, acho que a gente ainda vai fazer um programa explicando mais sobre ela, mas só para o pessoal entender que existe um processo de reformulação do sistema também, né. Boa, Vitão, só para fechar essa questão das competições, né, eu acho que uma das ideias que a gente trouxe e que geram bastante impacto em toda a comunidade é a necessidade de clubes e federações ou regiões começarem a promover os seus campeonatos locais, né, para que tenha uma conexão com os nacionais. Então, o nacional, ele vem com essa orientação para que a gente possa ter esse fortalecimento das regiões que a gente consiga expandir no futuro, e aí a gente está falando de um futuro de cinco, seis, dez anos, uma consolidação da oportunidade de envolvimento dos clubes a nível Brasil, né, não só numa única região, tá. E aí, quando a gente fala também dessas mudanças, a gente entra, cara, numa mudança de impacto que a gente vai ter aí, é a troca da plataforma, né, do CNRU para uma plataforma nova que vai integrar aí todo esse processo de competições, porque o CNRU, ele era voltado para as competições, seja elas da confederação, tinham algumas federações que também utilizavam, e ele chegou a nenhum limite, né, então era já um sistema que não permitia uma expansão, e essa é a plataforma na qual a gente está se adaptando, estamos agora num período mesmo de imersão para que a gente possa levar isso para os clubes envolvidos, a gente vai por alguns estágios, né, vamos por algumas competições, até mesmo porque tem algumas lacunas dentro dessa plataforma, e a gente precisa entender ela até mesmo para a gente ir corrigindo, mas acho que tem ali algumas grandes diferenças, algumas grandes mudanças de impacto que vai acontecer, a conexão não só da competição, mas de atualizações em tempos reais, conectada com o site da confederação, dando a possibilidade de conectar com o site dos clubes, então esse olhar para a competição, né, então ser um pouco mais dinâmico essa relação em tempo real aí dos jogos. E também com uma interface mobile, né, que vai permitir também a arbitragem, atualizar isso de uma mais fácil, mais prática, já saindo ali do campo, enfim, a gente tem toda uma série de recursos que vão entrar, mas a gente vai falar mais sobre isso no ar, mais para frente, quando estiver pronto, né, quando a gente puder lançar, o que perto começa ainda sem essa plataforma, mas a gente vai introduzir essa plataforma ao longo do ano, né, Julião. E, cara, além disso, você quer completar mais alguma coisa sobre a plataforma? É, não, só para fechar, né, que além dessa parte da competição, ela tem uma outra interface que é voltada para a gestão de clubes, né, então a ideia também que ela nos possibilita é contribuir com os clubes num software, num programa, né, para auxiliar nessa gestão, seja de treinamento, de frequência, num olhar mais dia a dia do clube. Então, é um desafio também, a gente vai começar isso menor por enquanto, mas ela possibilita ter essa construção também. E tem plataforma EAD também, ela está integrada com o ensino e também está integrada com a loja da confederação, tem tudo para ser integrado por ela. Enfim, é uma plataforma para ser construída, mas para modernizar a gestão do rugby nacional, o que é muito importante, sempre muito bem-vindo a gente contar com novas tecnologias no apoio da gestão nas competições. Um esporte que crescer precisa saber lidar com tantos dados que estão, que estão, né, que chegam para a gente e a gente precisa administrar tudo isso, né. E Julião, Super 12, começando, a gente soltou o calendário também novo, atualizado do BR15, o Departamento Brasileiro de Seleções Regionais Feminino, Adulto e Masculino M19, a primeira metade do BR15, começa com uma etapa no dia 13 de maio, depois a segunda etapa no dia 3 de junho, tem uma mudança aí com relação a esse funcionamento da primeira fase, a gente já fala mais sobre isso, depois temos semifinais no dia 24 de junho, final do adulto feminino no dia 29 de julho e final do M19 masculino no dia 5 de agosto. E depois, em agosto, no dia 12 de agosto, começa a etapa única do BR15, masculino M17 e feminino aí M18 ou M19 a definir ainda, que vai ser em etapa única seguida de semifinais e final. De novo, a gente avançando com esse sistema que engaja as federações estaduais e mais centro-oeste, que é regional, nessa construção de categorias que hoje os clubes sozinhos não dão conta, que é o caso do Rugby 15 feminino e do Rugby juvenil masculino de 15. E feminino também de 15, claro. É, aqui dois pontos, né? Acho que aqui é legal trazer a realidade que a gente vive para concretizar essas competições, né? São competições que são financiadas por projetos de incentivo. Os projetos de incentivo, ano a ano, ele tem uma realidade. E esse ano, a gente também teve algumas adaptações por algumas construções que nós tivemos aí de recursos mesmo aportados para o projeto, mas que a gente trabalhou, a confederação trabalhou, para que o campeonato acontecesse. Então, ele muda um pouco o formato do ano passado, mas é até mesmo adaptado à realidade que veio do ano passado, onde a gente teve um feminino 15 adulto bem forte, com todas as regiões participando com equipes completas, e o masculino juvenil, né? 19, que era 21, né? No ano passado, também participando numa intensidade maior. Então, fez com que a gente tivesse essa opção por trazer o masculino para o primeiro semestre junto com o adulto, é onde a gente teria um número maior de rodadas, e o segundo semestre, no segundo semestre um pouco mais enxuto para as categorias ali infantis, mas digamos assim, do público que a gente está atendendo, porque foi uma categoria no ano passado que teve um impacto não tão positivo no sentido de adesão, e a gente precisa dar essa continuidade, acreditar nesse trabalho de desenvolvimento, mas ajustar a nossa realidade. Então, a construção da competição, ela vem um pouco por essas mudanças, e até mesmo de experiências que a gente teve em 2022. Exato. E aí, depois do fechamento do BR-15 feminino e de adulto, começa depois no segundo semestre o Super Sevens, aí está toda a informação no nosso site, é mais para o segundo semestre para o pessoal entender que existe uma construção do calendário, né? Enquanto o calendário masculino já está consolidado anual, né? Começando em março terminando em outubro de Rugby 15, né? E aí, intercalando estaduais, Super 12 e a nova Copa do Brasil, que começa em abril, a gente também, e encerrando ali com o Sevens, o feminino, por ter sido sempre, né, baseado no Sevens, agora ele tem essa construção de um primeiro semestre de 15 e um segundo semestre de Sevens, articulando clubes e federações estaduais, né? E essa, a construção do Rugby feminino, cada um com uma proposta diferente, né, Julião, mas se adequando à realidade da modalidade. É, acho que o grande desafio aí, Vitão, é que a gente, essas competições, elas façam sentido não só para a comunidade interna, mas também para o alto rendimento da confederação, né? Que ela tem uma conexão para as seleções nacionais, então é bem importante que a gente trilhe um caminho interno para dar oportunidade de desenvolvimento de jogadores e jogadoras para ascender a uma seleção nacional. Então, a gente fez essa construção do adulto no primeiro semestre do feminino, até mesmo pelos compromissos de 15, que esse ano tem uma intensidade maior das seleções de 15, das Iaras, que é um desafio para a gente montar esse quebra-cabeça, né? Então, isso interfere na confederação, interfere na federação, interfere nos clubes e é um desafio encontrar final de semana aí no ano para que faça sentido que essas competições tenham uma conexão. Mas acredito que esse ano a gente conseguiu promover isso, um pouco até avançado no calendário do ano, mas acho que vai acontecer e faz sentido nas datas que elas estão alocadas. E você vê como aquela conexão com as federações já funcionou, né? Em São Paulo, por exemplo, a Federação São Paulo resolveu lançar o campeonato de clubes, o que é muito importante para o desenvolvimento da categoria de rugby 15 feminino e começando já em março, começando cedo antes até dos campeonatos nacionais, o que foi muito legal até em adequação de calendário. E, Julião, vamos ficando por aqui com relação a tudo isso, mas deixando o convite para o pessoal. Aliás, só um detalhe antes de mais nada. Deixando, lógico, o convite para o pessoal a completar as competições nacionais, mas lembrando que tudo isso que está sendo feito também é baseado numa construção do final do ano passado, que foi o DALP, o desenvolvimento de atletas a longo prazo, que se conecta com o sistema de clubes. Todo o sistema de competições, como você falou, visa gerar, dar na ponta atletas para a seleção, mas o processo inteiro de construção de jogadores de uma comunidade que reforce clubes, que reforce todo o ecossistema do rugby. É sempre um desafio, né, Victor, ter 10, 15 minutos para falar de toda uma construção que ela é a longo prazo. Então, não são só as reformulações das competições, a gente tem essas parcerias, como, por exemplo, a gente tem o estado de São Paulo com o SESI, a gente tem os projetos de incentivo, que são o Nina e o Vem Pro Rugby, que hoje tem toda uma construção integrada para que seja no clube, né, que é um lado desse processo sendo aportado recurso para que depois esse recurso combine também na participação nas competições e que conecte com o alto rendimento. Então, tem todo o embasamento por trás, né, até a construção desse documento, ela vem norteando todas essas ações para a gente ter um respaldo maior e ter aí não digo um resultado positivo ou negativo, mas ter embasado essa construção desse resultado para que a gente possa ter uma avaliação e ir melhorando momento a momento, né, acho que passa um pouco por aí também. Boa, Julião, valeu, então, até uma próxima para a gente conversar mais sobre campeonatos nacionais e desenvolvimento, valeu. Boa, valeu, Vitão, valeu, baby, até mais, até a próxima, galera, e bom torneio para todo mundo, hein, se divirtam. E recebemos ele, Vitor Hugo Barbosa, ele que é gerente de desenvolvimento da arbitragem da Brasil Rugby e também árbitro, lógico, e o nosso primeiro árbitro no Super Rugby, o primeiro árbitro de vídeo no Super Rugby Américas, a toa já de auxiliar também, né, com auxiliar em um dos jogos e agora no último jogo dos Cobras contra o Celcão, foi o árbitro de vídeo o Timo, momento muito importante aqui na arbitragem. Vitão, seja muito bem-vindo, cara, grande notícia pessoal para você, mas também para a arbitragem brasileira, porque é um passo bem bacana, né? Ah, com certeza, primeiro, finalmente, boa tarde, e é sempre importante isso daí, um passo que a arbitragem brasileira está dando, né, mostrando que o trabalho que começou aí na época da pandemia, começou, está dando os primeiros passos, né, isso é bem bacana, pela primeira vez, né, no Super Américas Rugby, aí, ter um árbitro brasileiro, DTMO, e ter os outros árbitros como auxiliares atuando mais, o Zeman também, que vai atuar pela primeira vez, teve o Dino, que já fez dois jogos, né, então, o Zappa, creio que foi a primeira vez também na Super Américas, e o Cauã aí, né, então, é super importante a arbitragem brasileira se desenvolver como um todo e mostrar que é competente nos torneios internacionais, né, isso que eu queria comentar com você, né, quando a gente fala das nomeações, né, da arbitragem, a gente tem divulgado sempre as nomeações, é muito legal para mostrar que existe, na verdade, um caminho, para quem quer começar na arbitragem, existe um caminho, né, e agora com a tua nomeação para a TMO, né, a gente vê que é possível atuar em todos os campos da arbitragem, né, trabalhando para isso, se capacitando, se desenvolvendo, é possível, né, ser hábito central, como foi o Cauã, auxiliar, como o Dino, o Zeman, o Zappa, você mesmo, mas também te chamou o que você acabou de fazer, né, é muito legal, que mostra que existe um caminho, né, para todos os árbitros. Exatamente, esse é o trabalho que vem sendo feito com, principalmente com os grupos CBRU, né, o grupo amarelo, o grupo verde, o grupo azul, que faz parte da questão do desenvolvimento, o grupo azul, aí, quem está iniciando, né, é realmente o desenvolvimento, as pessoas que estão iniciando, que vão se desenvolver e querem chegar a arbitrar campeonatos nacionais, aí, o verde, é onde as pessoas que estão ali, onde tem as pessoas mais velhas que já atuaram, também tem as pessoas novas do desenvolvimento que estão chegando, né, no patamar, e o amarelo é o grupo de alta performance do Brasil, onde todas as terças, é, nós fazemos reuniões e fazemos bastante esse trabalho com, é, comunicação sobre árbitro de vídeo ou entre, é, árbitro central e árbitro auxiliar, para que a comunicação seja muito bem feita, né, que não, sempre baseado nos fatos, então, esse é um ponto bem positivo desses encontros online que nós fazemos. É, e nisso tudo, né, acaba, acaba tendo, a gente tem agora o início das competições, inclusive, nacionais, né, vamos começar com o Super 12, BR 15 também, é, os estaduais já estão rolando, na verdade, já está enrolando em São Paulo, né, com o feminino, com o servo masculino, mas também vai começar o 15, é, e o servo feminino regional também, então, é, para tudo isso, existe um trabalho feito a partir desses, dos três grupos, né, de identificação dos árbitros, de formação, primeiro com os cursos, depois passando para essa atuação nas federações regionais e nacionalmente dentro dos grupos, né, e como é que está esse, como é que está esse, esse planejamento para, para este ano, como é que você está sentindo essa evolução, né, do contato com os, com os novos árbitros, é, com as federações estaduais e também, é, nesse planejamento para os nacionais? É, vamos lá, então, nós sentamos no começo do ano, Xavier, Cris, Cauã, e eu, né, e fizemos uma reunião para ver como que seria essa questão de, cursos, como seria toda essa questão do desenvolvimento, é, no, no Brasil, porque nós, nós sabíamos que, a carga, assim, de jogos, será bem grande, nós vamos precisar de muitos árbitros, né, e a gente, em alguns locais, nós não temos esses, é, essa quantidade de pessoas para atender essa demanda, né, então, qual que é a ideia, que nós fechamos, né, primeiro, é, os cursos, em relação aos cursos, foi dado um curso em Paraisópolis, em fevereiro, né, com 12 participantes, é, aí foi dado um curso em Toledo, agora, no, lá no Paraná, no começo de, de março, né, onde o Pedro deu esse curso, com 12 participantes também, a Cris, deu o curso, agora, em Florianópolis, e, temos um curso para São Carlos, para o meio de março, temos um curso para o Rio de Janeiro, que provavelmente será em junho, e também em junho será um, terá um curso nível 1, no, no Rio Grande do Sul, né, então, a ideia é nós fazendo todos esses cursos, os cursos nível 1, no primeiro semestre, para quê? Para capacitar essas pessoas, para que tenhamos árbitros para o segundo semestre, tenhamos novos auxiliares, novas pessoas atuando, porque os campeonatos estaduais vão demandar também quanto acontecem os campeonatos nacionais, né, e isso é o mais complicado, dar conta de toda essa demanda, eu vejo aqui por São Paulo que muitas vezes nós temos muitos jogos, muitos jogos estaduais, e, e ao mesmo tempo, nacional, e tem jogo que acaba ficando sem auxiliar, tem jogo que é bem complicado, então, a ideia é dar conta dessa demanda, e não só dar conta da demanda, mas dar conta da demanda com qualidade, então, é por isso a importância de não só dar o curso, mas ter um segmento pós-curso, esse acompanhamento, como eu falei, dos grupos que nós trabalhamos, é isso daí, é dar esse segmento, são encontros, aonde nós falamos sobre a arbitragem, onde nós falamos sobre os critérios, onde nós discutimos jogadas, para estarmos alinhados, e que todos possam se sentir, assim, abraçados, para poder entrar em campo, porque a arbitragem é algo muito solitário, se você for ver, você não treina junto com a equipe, você não, mas a ideia é que nós possamos ser cada vez mais unidos, e ter essa ligação, pô, quem está lá no Rio Grande do Sul, está falando a mesma língua, que quem está lá, é, é, no Rio Grande do Norte, então, isso é bacana, né, essa, essa troca de, de ideias, troca de informações, e, além disso, tem outros critérios, que nós colocamos, que é bom, né, critérios físicos, além dos técnicos, e a questão de comprometimento, então, e ao mesmo tempo, coisas interessantes acontecendo, que são jogadores, que estão vindo para arbitrar, né, pelo menos aqui em São Paulo, esse mês de abril, nós vamos ter a novidade, aí, que vai ter o, o Maranhão arbitrando, né, o Maranhão está vindo para arbitrar, ele já esteve no Sevens, é, o, em fevereiro, na primeira etapa do Sevens, e também o Cruz, né, do Jacareí, vai estar, é, arbitrando também, está vindo mais para arbitragem, ao mesmo tempo que está com o clube, então, isso é, é algo positivo, os clubes veem, os jogadores veem que, eles têm que participar cada vez mais da arbitragem, assim como a arbitragem, tem que estar cada vez mais, dentro dos clubes, né, o rugby tem que falar, é, todos com todos, assim, porque, para crescer junto, né, é o mais importante. Não, exatamente, fenomenal, é esse, esse intuito, esse contato, é, constante com o clube, e, Vitor, pensando aqui, a arbitragem também é uma área muito dinâmica, né, a gente tem o tempo todo, atualizações, na parte do rugby, que chegam para vocês, como é que tem sido, é, visto isso, né, você falou de discutir muito a questão do jogo, né, dos hábitos compreenderem o jogo, e a evolução do rugby, o rugby é um esporte em constante evolução, inclusive, né, da parte tática, da parte técnica, enfim, quando o rugby atualiza suas leis, os treinadores, mundo afora, vão buscar brechas para conseguir lidar com isso, obviamente, então, a arbitragem tem que estar preparada, né, como é que é essa questão da atualização, né, de passar esse rugby, as leis em transformação, em atualização, em revisão? É, não, isso, isso é uma pergunta muito boa, porque, como que acontece? Quando vem alguma, alguma orientação, alguma diretriz, ou a mudança de leis, aí, sempre, tem o, tem o Cauã, que faz a tradução, para a gente, pega os vídeos, faça, faz todo um arquivo, então, e aí, o Xavier vai, faz o entendimento dessas, dessas novas leis, explica para a gente, e fala também, o Xavier orienta, a melhor maneira, como que nós podemos passar, porque, é o que nós sempre falamos, pô, nós vemos o jogo lá fora, é muito diferente do rugby brasileiro, não adianta a gente querer, é, se espelhar em, todas as coisas que acontecem lá fora, porque, o que acontece aqui é diferente, né, nós somos um rugby em desenvolvimento, como um todo, então, é importante, ter, todas as jogadas, word, rugby, que eles mandam, passam, e nós passamos as orientações, mas também é importante, saber, o cenário, o público-alvo, que nós temos, né, então, muitas coisas, que é, que são consideradas, assim, ah, normais, e, lá fora, nós temos que ter um pouquinho, mais de cuidado aqui, então, nós temos que baixar um pouquinho a régua, muitas vezes, né, como foi feito no Sevens, há alguns anos, então, é saber interpretar, e, e, para isso, né, como é no Sevens, e, como é no 15, o Xavier vira e fala assim, olha, esses critérios, talvez, a gente tem que tomar mais, é, cuidar, como é, por exemplo, a entrada lateral, que o Wayne Barnes vai, faz todos os vídeos, entra na lateral, você tem que fazer um L, para entrar, aí, você assiste um jogo dos Six Nations, ele não cobra nada, daquilo que ele faz, né, daquilo que ele orienta, daquilo, e, e, nós viramos, perguntamos assim, né, e é uma pergunta que acontece, na reunião, Xavier, mas nós vamos cobrar isso aqui? A resposta é, vamos, porque o nosso rugby, ele tem que ser educativo, primeiro, ele tem que ser seguro, para que aconteça, se todos os jogados que nós vemos, quando entra na lateral, o cara cai de cabeça, é super perigoso, né, e não servem isso a mim. E você traz um assunto muito importante, porque, entre as, as questões, que o Kordog mais se preocupa, ainda a atualização, das regras, mas, muitas das atualizações, na verdade, são focadas, na segurança do atleta, né, e esse é o, esse é o foco cada vez maior, né, o último podcast que a gente fez, ano passado, com o pessoal do desenvolvimento, o Gabal falou isso, a maior preocupação, lá na conferência de desenvolvimento, no par de educação, é segurança, como conseguir passar, uma formação, que, que prime pela segurança do atleta, é a mesma coisa com a arbitragem, né. Total, tanto é que as primeiras, quatro reuniões, que nós tivemos esse ano, com o grupo verde, e o grupo azul, né, que tem mais, tem o pessoal que está começando mais, que nós fizemos, os dois primeiros encontros, nós chamamos educadores de arbitragem, de arbitragem, não, de saúde, então, estava o Júdio, estava a Bia, estava o Fujita, aí a Lúcia estava com a gente, né, então, eles vieram falar para a gente, da segurança, o que que é importante nós olharmos, é quando eles entram em campo, e também vieram passar dados, sobre lesões, e a importância de se identificar, de quando tem uma concursão, se não tem um profissional ali, é, próprio para isso, o que que nós podemos fazer, então, a questão da segurança, e depois das outras duas reuniões, nós falamos com o Luiz, sobre Scrum, né, o Luiz lá da Argentina, Luiz Marquisio, é, sobre Scrum, e ele veio falar não sobre Scrum e arbitragem, mas ele veio explicar para a gente a importância da segurança no Scrum, como se forma um Scrum, a importância de o Scrum começar bem, né, é, e terminar bem também, então, todas essas coisas que nós temos que ter, é, em mente, então, o nosso foco, sim, é bastante na segurança, né, e agora, já veio um comunicado, que foi enviado sobre os TAC, sobre o TAC, né, que, em breve, vai baixar a altura do TAC, nós estamos ligados nisso daí, para, é, para fazer a adaptação, e é uma coisa muito importante, que se você pegar os vídeos do Super Sevens, do ano passado, as técnicas de TAC foram, assim, foram preocupantes, porque tiveram muitos penais por TAC ali alto, então, é uma coisa que nós temos que nos preocupar, né, E aí, entre aquela questão que você já mencionou, Vitor, sobre a, trabalhar junto com os clubes, né, porque muitas vezes, as atualizações acontecem, a questão do contato com a cabeça, por exemplo, é uma preocupação absoluta do ouro do rugby, a primeira grande preocupação do ouro do rugby, hoje no mundo, sobre qualquer assunto, é a questão do contato com a cabeça, e às vezes, quando chega no clube, o pessoal não se atualizou, né, o treinador, os atletas, não sabem disso, na verdade, ainda, né, Então, a arbitragem, conseguir passar essa parte, que é essa parte educativa, né, acaba sendo crucial, né? É, exatamente, isso tem que ter, esse, essa comunicação com os clubes tem que haver, né, o que antes era muito difícil, a gente entrar nos clubes, até porque foi criado, não vou falar, a gente tem que sim fazer uma meia-culpa, a arbitragem sim se isolou durante um tempo, e falou, não, não precisamos, nós se afastamos dos clubes, só que daí, e depois nós dizíamos, pô, não, nós temos que crescer todo mundo junto, então, hoje em dia, para a gente entrar nos clubes, é, 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 mais fácil, ainda tem clube que, ah, não acha importante, não quer também formar árbitro, sendo que é super importante para um jogador, é, de alto nível, inclusive, de arbítrio também, porque ele entende melhor o jogo, ele vai ser um melhor jogador, se ele for um árbitro bom, é, essa, entrar nos clubes e estar sempre atualizado, essa é a nossa intenção, então, as reuniões também funcionam para isso, né, é, para que esses jogadores, essas pessoas que querem ser árbitros, que querem ser melhores jogadores, que estejam com a gente, é, para ter esse desenvolvimento, dentro de todas as áreas do rugby, né, dentro de todas as áreas do rugby, isso é a melhor coisa, para a gente poder incentivar, e estar atualizado, em relação a tudo que acontece, nós estarmos atualizados, com os clubes, em relação ao que os clubes treinam, como eles treinam, se é seguro, se está acontecendo tudo legal, e, é, também, eles entenderem, o que está acontecendo no movimento, dentro da arbitragem, tudo muito claro, então, o Xavier soltou aí, no começo do ano, um, um, diretrizes, os guias, de como que nós vamos, é, arbitrar os torneios de 15, durante o ano, e a Cris está fazendo para o, para o, para o Sevens, e vai ser uma coisa bem legal, já dá uma, já dá um belo encaminhamento, para que os clubes, no que eles precisam ter foco, né, então, isso é bem bom. Muito bom, é isso, eu acho que, conseguimos passar a limpo, como é que está esse planejamento, para 2023, e olha, fica também nosso, antes que o Xavier puxe minha orelha, quando a gente fala, dos árbitros brasileiros escalados, arbitragem, lógico, a proposta da arbitragem, sempre não está no, na cena, sempre trabalhando nos bastidores, ele gosta sempre de dizer isso, mas, eu acho muito importante, a gente mostrar, os árbitros brasileiros, que estão, conseguindo espaço, no Super Rugby Américas, justamente, como uma forma de mostrar, para que existe, uma carreira, de arbitragem, a ser seguida, para quem está começando agora, na arbitragem, ver que existe um caminho, um caminho muito legal, um caminho muito positivo, então, fica a nossa torcida, para mais escalas, aí para vocês, no Super Rugby Américas. isso aí, tem esse caminho para seguir, tem caminho para todos os lugares, tem pessoas que, não quero mais atuar, mas estão me procurando, para quê? Quer avaliar jogos, quer ajudar a avaliar jogos, então, nós temos uma planilha de avaliação, onde nós compartilhamos, também com os clubes, essas planilhas, que eles podem ver, a atuação do árbitro, como foi, e tudo mais, então, as pessoas, tem vários caminhos, dentro da arbitragem, para seguir, desde ser auxiliar, árbitro central, árbitro de vídeo, como foi meu caso agora, muito legal, avaliador, tem um caminho para ser, educador, então, tem muita coisa, a ser trabalhado, muita coisa, a ser desenvolvida, e como é um caminho, e como é algo, muito novo, é um trabalho, bem novo, que vem de dois anos atrás, nós vamos ver, esses frutos, aí, daqui, dez anos, serem, serem colhidos, né, espero que daqui, dez anos, nós, tenhamos aí, muitos árbitros, tenhamos, muitos árbitros, dentro dos clubes, muitos jogadores, que se interessem mais, pela arbitragem, para que se torne importante, é, que o rugby, cresça como um todo, o Brasil, cresça como um todo, e a gente sonha aí, é, e a gente realize o sonho, de estar nos, locais mais altos, em todos os segmentos, seja arbitragem, seja como educadores, treiners, seja como jogadores, e por aí vai. Bom, Vitor, valeu, obrigado por compartilhar aqui com a gente, um pouco sobre o trabalho da arbitragem, os conceitos, tudo mais, valeu, meu. Eu que agradeço, valeu, Vitão. Tá aí, Julião, e tá aí o Vitor Hugo Barbosa, já tinha no saldo começo do programa, então, também tivemos o papo com o Vitor Hugo, falando geral, sobre arbitragem, ano importante para a arbitragem brasileira, começando aí. Baby, para fechar, nossos assuntos, nossos assuntos, deste programa, vamos fechar aí, com Iaras, né, tivemos, temos duas notícias importantes, nas Iaras fazendo o camp de Rugby 15, lá em São José dos Campos, este final de semana, dias 24, 25 e 26 de março, muitas jogadoras convocadas aí na preparação, aliás, enquanto isso, o Melina está lá na África do Sul, conseguiu uma vitória de 41 a 10, sobre uma equipe local, muito legal, inclusive, lá na região de Boland, para as proximidades ali de Statenbosch, muito bom, placar aí importantíssimo para a equipe do Melina, mostrando qualidade por lá, preparação do Rugby 15, rolando a todo vapor, né. Sim, em total, esse fim de semana, vamos estar tendo o pessoal todo junto lá em São José, e é isso, logo menos, julho, julho, 17 de junho, acho que é isso, né, nossa data do jogo contra a Colômbia. A confirmar, né. A confirmar, mas é por ali, e, bom, mas a gente está, esse aqui no fim do dia, é o nosso foco desse ano principal, né, que vai dar, bom, chance da gente dar esse pontapé aí, para o nosso Rugby 15 Internacional, então, estamos aí, todos, todo vapor, no Quinzão, vamos embora. Essa primeira, o pessoal pode conferir a lista de convocadas para o Quinz, lá no nosso site, no BrasilHugby.com.br, sem as atletas do Melina, as atletas do Melina voltam aí depois, para mais atividades envolvendo também o Melina, né, os atletas que não são do Melina, nesse momento, e as atletas aí misturando com o Melina, nas atividades próximas que vêm pela frente, só para confirmar, Melina 41x10 sobre o Walker Band Rugby Clube, lá da África do Sul, e teve também um jogo antes, um jogo treino contra a seleção sul-africana, então, viagem histórica aí do clube de Cuiabá. E, baby, claro, teremos também viagem da seleção brasileira feminina de rugby, Sevas, as Iaras, Sevas, indo para a penúltima etapa do circuito mundial, rolando lá em Hong Kong, no dia 31 de março, 1º de abril, 2º de abril, e dia 2 de abril, 3 dias de ação lá na China, é a penúltima etapa, o Brasil caiu no grupo com Austrália, Fiji, e também a Irlanda, esse é o grupo B do Brasil, o grupo A tem Nova Zelândia, a cara da Grã-Bretanha em Hong Kong, e o grupo C tem Estados Unidos, França, Japão e Espanha, momento importante aí para o Brasil, dar um passo adiante, tentar ainda buscar, precisar de um bom resultado, para ainda ter chance de buscar um top 10, sair da primeira colocação, e chegar aí no top 10, perseguindo a Espanha, né, baby? Mas de qualquer maneira, boa sorte aí para a equipe brasileira, que está embarcando, embarcando essa quarta-feira já para a China, a viagem é muito longa, tem que ter um tempo aí longo de viagem, mais de descanso, até começar os trabalhos por lá, né? Sim, é uma viagem bem longa, mas acho que é também uma coisa, que a gente pode pensar a longo prazo, assim, também, a gente tem mais essas duas etapas, mas a gente tem a oportunidade, de não estar caindo do circuito, então, também pensar que estamos desenvolvendo a nossa galera, e a gente precisa começar a ter essas vitórias, né, ter um top 10 ali, começar a morder uns lugares mais altos no pódio, para se manter no ano que vem, então, bora para essa próxima etapa, exatamente, com o GDAR, tem que mandar uma doideira na cabeça, esse negócio de tipo os horários, mas é, é bom só falar de uma manda bem, sim, que já estou acostumado. Na semana que vem, a gente divulga, claro, aí, os horários dos jogos, da seleção brasileira, para o pessoal ficar ligado, tá? É, só para confirmar, também tem muitas transmissões, na verdade, rolando, a gente não vai ter nesse final de semana, é, nem cobras, nem aras, nem, mas assim, é bem legal, a gente também vai acompanhar o rugby internacional, que está rolando, vai começar o Six Nations feminino, no Star Plus, fiquem ligados, é o melhor do Rugby 15 feminino, para inspirar a gente, claro, e também tem a sequência do Super Rugby Américas, no Star Plus, tem Jacaré 15 contra Pampas, no dia 24, dia 20, são três jogos do dia 24, na verdade, Jacaré 15 contra Pampas, Celcão contra Penharol, e American Raptors contra Dogos, então, está aí a dica para o pessoal assistir, nesse final de semana, tá? E, só para finalizar, a bebê ainda tem mais, lançamos também, pessoal, fica ligado, lançamos, no site, nas redes sociais, tem uma pesquisa de rugby feminino, legal, para o pessoal responder, com relação a treinamento, está lá nas nossas redes sociais, e também tem, os cursos, que foram, que teremos essa semana, teremos a fábrica de Scrum, começando, que é o nosso curso, na verdade, de Scrum, rolando a primeira, delas, no Distrito Federal, conduzida pelo Duda Padilha, e, no dia 23, e no dia 26, tem no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, com Guilherme Marques, mais informações, lá no nosso site, nas redes sociais, o pessoal ainda dá tempo, de se inscrever, tá bom? É isso, bem, ficamos por aqui, então, ansiosa, que finalmente, começou a temporada, de forma plena, muito rugby pela frente. É isso, valeu pessoal, até a próxima. Boa, valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.